Temos hoje uma classe política em quem não confiamos, infelizmente. Temos o branco humano. Temos uma relação com o Estado que é difícil e cheia de dúvidas. Temos grupos que se rodearam de privilégios e grupos quase condenados à miséria. Candidato-me também pela dignidade e eficácia que temos que trazer para o nosso sistema de justiça. Candidato-me pela luta sem tréguas, contra a corrupção e contra o clientelismo. Sou candidato contra um sistema que permite fortunas inexplicáveis e admite centenas de milhares de reformas de miséria. Disseram que eu não sabia para que serve o Presidente da República. Chamaram-me de populista e de demagógrafo. A todos eles digo, não vale a pena tentar calar-me. Ninguém me pode calar. Há aqui um terceiro candidato que vai baralhar todas as contas e que vai atravessar o país todo. Nós vamos fazer. Obrigado. 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 Obrigado.